Salve rapaziada, seja bem vindo para mais um vídeo Batalha da Norte aí pra vocês Com um batalha top da galáxia De linha Todas Olha, muita rima Tubarão vs Vinicius EN Grande final BDN 132 Top demais Quanto tempo que não vemos o Vinicius Nossa senhora, a última vez que a gente viu foi no tanque Gastação, dá pra vocês? E foi muito bom Ideologia pesadíssima, agora eu sei que vem Então, já vamos pro vídeo Vem, vem, vem Vem, vem Pega a voz Olha o pé, bate em casa no pé Vem, vem, pega a voz Olha o pé, bate em casa no pé Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Vem Oi, Vinicius Gêneros costumam ser incompreendidos Alguma pessoa insulta a nossa rima e fala que ela não tem sentido Mas a sua criatividade não vai chegar nem aos meus pés Eu faço tanto do por sentido por sentido que de sentido eu tenho uns 10 Porque temos 5 e se parar pra multiplicar, pra somar, você já sabe que minha mente tem outro patamar Não adianta, eu trago rima como infraestrutura Quedo por dentro e te mostro mão dura Isso é arte da cultura Eu tenho 1 metro e 88 Agora viu um rival a altura No seu nível de rima Por isso como Fênix Eu me definixo e relaço como Fênix Você sabe que eu na ida lama como Kendrick Eu vim orgulhar nosso país igual o Hendrick Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem 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 Vem Vi Vem Tem Vem Vem Qual Selva Alô para Até rapaziada bateu palmas sem a gente pedir, é assim mesmo jurados em 3, 2, 1, 3 votos Vinicius e eu e Vinicius e eu 1 a 0 mas nada está perdido, quem terminou com ver mas foi muito bom, por isso que eu até me abstive o que desse aí estava bom, eu estou achando estranho o som do microfone, do beat, ficou tudo tão embolado e tudo que vai, volta aí, Aluado, Aluado mandou abaixar, todo mundo, todo mundo, todo mundo aí, aí, rapaz, se não quiser, é a peraço mandou puxar o grito sem o beat, sem o beat sem o beat, sem o beat essa porra é sem corte, isso é batalha da noite o que vocês querem ver essa porra é sem corte, isso é batalha da noite o que vocês querem ver essa porra é sem corte, isso é batalha da noite o que vocês querem ver tem cara que em cara é moncária uns e os meus outros atacam, ou faz medo e dentist em construção uns observam comem a batalha e outros em casa faz preparação Cê se sente um campeão Deu a 2 a 0 em todo mundo na história Mas já ganhei o primeiro Quer dizer que tua invencibilidade acaba agora Não outra hora, não no passado, não no futuro Sou mais real Hoje o meu céu ele tá colorido Parece até uma aurora boreal Hoje você vai perder Pois no talento eu sou nato Você é meu pato, eu não sou lixão de pato Mas venço hoje esse rumo é selado Mas é você que fica Tem quantas chances pra vencer Tubarão, isso é uma batalha E não depende só de você Ele falou que era auto incrível Mas com certeza é incompreensível Porque ele vem da bachada Pra combinar com a merda do teu nível Tô gostando da plateia Prestando atenção na rima Reagindo Sem precisar Ninguém cobrar E é final, né? Já é a raspa do tacho E a galera Olha, gostei Tu quer guiar Ele te atacou Você vai deixar E aí? Tu quer guiar Ele te atacou Você vai deixar Deixar Com meu nível Eu acho que esse argumento foi horroroso Porque o pressão também vem de baixo E mesmo de baixo ele ainda é valioso Então adianta Ele colocou o início do Júnior Contra o racismo Hoje você treme Na verdade eu que sou o início do Júnior É uma malvadeza O que eu faço aqui com o ZN Eu adianto Quando a minha mente tem outro patamar Solto minha voz com o posto do Toni Kroos A cama do Modric E o Tieta do Benzer Bar E o Tieta do Benzer Bar E o Tieta do Benzer Bar E o Tieta do Delegado E o Tieta do Pato fica lá Hoje eu morro E o Tieta do Gala Quarta lote Um raio vai E quatro vezes no mesmo lugar Então Então Não complexa Fala da aula Eu quero ter de mim Métrica Porque eu já vi que o que você treinou Fazendo na facada Já estava na minha genética É o Tieta do Métrica 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 Vinicius N começa, Tubarão responde, vocês tem que levantar a mão, levantar a mão, aí aquela vibe, pra matar, depois daqui vocês vão pra casa, depois daqui vocês vão pra casa, depois daqui vocês vão pra casa, toda vibe, toda vibe, toda vibe que vocês tem, a lua daquele beat lá, tudo montou, abaixa, abaixa de novo, agora é geral, Vem se na lua do bem, 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 vem se na lua do O que vocês querem ver? Olha a fleca! O vingadores estão na sua frente Adiando porquê o diz que tem vingança Agiu de má fé Você tremeu na ganância Eu não terquinho na ganância, mano Eu tenho cultura Observo onde, observo quando Porque eu só trabalho com gula Gosto dos Vingadores Mostri o Basic Ele perdeu até a joia do país Eu não me ligo Não, eu não me limito Eu não me limito Falou de joia Nisso que eu acredito, porque a minha mãe é minha joia do inferno É mais difícil, e hoje você vai perder se eu sabe disso Joia do inferno, ao que aconselha, avisa pra tua mãe que ela perdeu a viúva negra Isso que eu ouvi, sei que eu vi uva negra, mas agora eu resurgi Falando sobre joia para frio, a minha joia é do tempo Pois os deuses vão parar pra me ouvir Vão parar pra me ouvir, você é cabaço deuses, eu sou Júlio César Eu tô com o dedo cabaço, eu vou rir uma vez, espero o que se foda Vou chegar na Grécia e os deuses que se foda Eu sou uma boa coração, eu puxo da antiga, eu trago a tradição Você é o Júlio César, que é meu pro tubarão Eu sou o Côncio Pilatos, te mato e lavo minhas mãos Vem cá, Maria! Vem cá, Maria! Vem cá, Maria! Vem cá, Maria! Família, me ajuda a fazer contagem regressiva, vai! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Comecei! Muito boa a batalha, muito boa a batalha, os MC top, perfeito, a batalha foi top, os MC são maravilhosos e a plateia colaborou com o Ninguém, foi tipo 50 a 50, porque quando tem a energia, não rola não, não sai, sabe? Foi muito bom, muito bom, acho que é uma das melhores plateias da própria Norte, entendeu? Muito top! Essa edição, foi muito boa, parabéns! Se gostaram, deixe bastante like, se inscreva no canal, é nóis e fui!